Na primeira noite do Lençóis Jazz e Blues, artistas maranhenses, nacionais e internacionais se revezaram no palco numa noite de muitos acordes musicais. A banda maranhense Jazz Encontros abriu a primeira noite do festival e fez um passeio pelos acordes do jazz. Releituras de canções da MPB. E contou com a participação do gaúcho Léo Oliveira. A banda maranhense Jazz Encontros abriu a primeira noite do jazz.